Olá a todos bem-vindo ao Blast GST eu sou o centro trazendo mais um vídeo de Need for Speed Underground para você e bora correr meus amigos para correr mas se a gente começar a correr tem uma coisa que eu percebi enquanto dava uma brincada aqui ó fora do modo do underground primeiro principal nas corridas individuais eu tava fazendo algumas corridas é uma dessas coisas aqui só por brincadeira testando carros etc e eu ganho pontos de estilo com elas e esse ponto de estilo liberam coisas aqui cadê liberam vinis aqui eu liberei alguns vinil de marca e se eu não me engano também liberei e isso aqui o vinil de carroceria por um acaso eu não sabia que isso podia acontecer foi bem e foi bem inesperado eu liberei isso aqui e liberei o nível 2 se eu não me engano é acho que a versão versão não nível 2 dos modernos não foi eu não lembro eu fiz isso em outro momento do do dia não é não no momento que eu estou gravando o vídeo é isso mesmo é isso mesmo e flames eu liberei o nível 2 eu liberei o nível 2 também lightning lightning não lightning já não então eu vou botar esses dois esses dois esse vinil de carroceria que era o que eu queria tava esperando liberar isso aqui já tem um tempo vou instalar e o que eu boto nele eu vou botar preto preto que ficou que ficaria legal o vermelho vermelhão tem esse azul e o vermelho que a gente usa não é bem esse vermelho 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 ver e esse vinil e eu vou botar o branco branco bem simples a beleza é uma incrementada no carro mas eu de noção hora para correr temos uma derrapia é uma derrape quatro voltas eu acho que esse circuito é novo e faça loucuras nesta pista de derrape acumula múltiplo esse acumule né acumule muitos pontos pilotando de lado caraca dois mil dinheiros uau mas levando em conta que é um circuito novo também parece que ele é grande foda que esse carro aqui é uma caixa de sapato ele é muito bom em drift que lento demais jogo ah droga agora sim lento demais e 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 Ahhhh! Droga! Odeio. Ele é muito grande. Ele ocupa uma parte da pista, quando ele está de lado, muito grande. Pode ser só besteira isso que eu estou falando, mas essa é a impressão que eu tenho. E aí 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 grande a corrida eu acho que é a maior Drift até o momento e aí ponto pra caralho quase 100 mil pontos Olha beleza de Lighting de nível 2, Flex de nível 2, DC Sports é marca A-Batch Springs marca, JSP América marca, Rob Zombie marca, Dinheiros, que importante pintura de nível 3, tá, vamos dar uma olhada nisso, circuito de rapidinho, tá, se tivesse aqui, ok tá, deixa eu ver a pintura, né, pintura, tá, deve ser pintura base, deve ser isso aqui, né Bonito o vermelho, né Erolada Ah, agora liberou mais opções aqui também Nossa, que esquisito isso aqui, cara Parece vermelho, mas parece laranja também É, perolada geralmente são duas cores Ó, aqui ele só vai aplicar uma e valeu Deixa eu ver, é, isso mesmo Deixa eu ver uma coisa Caralho, é maneiro esse azul, hein Azul ou roxo, não sei dizer que qual é essa É preto Não, azul É um tipo de azul É, perolado, mas perolado com o que? Normalmente quando você perola um carro, você bota duas cores Ou um tom diferente Legal, esse aqui, gostei Espera aí, né Liberou o perolado Mas é só isso E o metálico Qual a diferença entre esse vermelho E esse aqui É um pouco mais vivo E é brilhante E a rosa Qual a diferença entre esse vermelho E esse aqui E esse aqui E esse aqui ainda é mais vivo do de todos Vai lá, bota esse, vai Vamos botar as cores originais Os aros Os aros não tem como trocar pras outras, né Não O jogo não deixa É rosa Verde Azul Vermelho Isso aqui fica rosa Estranho, cara As peroladas são bem esquisitas, vai São bonitas Mas são só isso Passam disso Deixa eu ver Aqui não dá também O que tosco Fazer o que? Motor Foda-se Pô-de-se também Se eu não me engano Tá cromado Deixa cromado Agora deixa eu ver O vinil Esse aqui Em específico Não, esse Esse aqui A rosa Vou botar esse preto aqui Vou botar pro preto original Vou botar pro preto original Esse aqui é um preto Mas é um preto meio acinzentado Meio Apagado O que você dizer Vou botar com esse aqui Vou botar esse aqui Esse aqui Deixa branco mesmo Deixa branco mesmo Foda-se Tá ótimo Qual foi a outra parada Que a gente liberou Também Foi vinil Não foi? Seria? Não Fabricante Caguei Lateral Lightning De nível 2 Correto Legal Esse aqui Ué Esse aqui Vai até em cima Olha só Geralmente Os vinis Ficam só na lateral Ou no capô Acabou Flag Nível 2 Liberou 2 É o bagulho Tribal Não liberou nada Tá Bora continuar Nossa vida O que que temos? Putz Um campeonato Putz Geralmente Campeonato São 4 corridas 4 corridas São 3 corridas A velha escola Fazer o que né? Bora lá Ensinamentos Para um torneio De sprint De 3 corridas É isso mesmo É vambora O vídeo vai ficar Com 4 corridas E a primeira Já foi bem grandinha Arrancada sempre deliciosa Desse carro Eu não esperava por isso Continua É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Três Eu não esperava por isso É isso mesmo Você deveacz Os oponentes não precisam frear, só você Se inscreva no canal Imaginou bater ali, naquele caminhãozinho Eita Ok 6 mil pontos, próxima corrida Só vai Se eu não me engano, campeonatos de corridas normais São São três corridas Só os de drag são quatro, porque os drag são bem curtinhos E aí Amém. 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 Mano, que palhaçada. Amém. Mano, que palhaçada, cara. Amém. 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 Eles não freiam. É absurdo isso. Pô, perdi legal. Ah, não, 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 não. Perdi legal o controle do carro. Pô, perdi legal demais o controle do carro naquela curvinha ali. Ganhei, tá. Ganhei por pouco, olha lá. Ele ficou com 16 pontos. É porque, se eu não me engano, esse segundo colocado aí não tinha ganhado outra antes. Ganha, Drone. Ficado em segundo e outra antes. Ok. Ficou meio usando dinheiros. Ó, já liberei os kits de desempenho nível 3, olha. Alguns deles já. Este turbo, caixa de transmissão, hit pneumático, ok. Vamos, vamos instalá-los. Este de comandos e mecanismos regulador de pressão de desempenho. Entrada de admissão de alto fluxo, alto fluxo, tubo de escape de maior diâmetro. No caso é esse, né? Burro. Substitui vários pistões, eixos de comandos e mecanismos de competição. Polir entradas. Redesenhar o bloco. Instalar entradas de restrições de baixo e alto fluxo. Muda ali as paradas. Sabar que é o mesmo? Importa muito isso. Ok. Transmissão de 6 velocidades. Acho que o máximo é 5. Aumenta e reforça o eixo de transmissão. Conselho. Para obter melhor resultado, instale antes o melhor motor de escape. Um turbo ou um ECU. Beleza, jogo. Pneus. Máximo desempenho. Hit de pneus, máximo desempenho. Não tem nem muito o que descrever, né? Estas são pneus melhores. Primeiro que não muda, né? O pneu ali do carro, em si, não muda. Só o desempenho do mesmo. Ah, beleza. Eu gostaria de liberar mais carros. Tem carros aqui. Fora do modo underground. Por exemplo. Cadê? O RX-7. Que ele é incrível. Eu personalizei esse carro aí. Ele é incrível. A aceleração e velocidade máxima dele é incrível. Curvas ele não é tão bom. Mas. Ele é muito bom. Do que ele é. Mas de qualquer forma. O que ele liberou aqui. Demonstrar. Liberou uma sprint. Tá. Só uma sprint. Até porque assim que a gente fizer ela. Deve liberar mais. Mais corridas. Porém. Essa corrida aí vai ficar. Para o próximo. Episódio. Então. Bom. Por enquanto é isso. Dá um like e se inscreve. Se você gostou. Compartilha. Ou deslike. Caso não tenha gostado. E até. O próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.